E começa oficialmente o primeiro encontro de cultura, linguagens e tecnologias do Recôncavo. A cerimônia de abertura acontece no Teatro Dona Cano e conta com a presença do reitor da UFRB, Silvio Soglia, do diretor do Secult, Danilo Barata, da gestora de pesquisa, Regiane Miranda e do professor homenageado, Cláudio Orlando. De outras instituições, de outros estados, de outros países, já que é um evento internacional, desejar muito boas-vindas, como Danilo falou, Santamaro é acolhedora, é sempre uma festa. E dizer da nossa alegria, satisfação, sucesso, grande evento. Eu queria fazer uma homenagem, na verdade, em nome da nossa comunidade, dos nossos professores, dos nossos técnicos, dos nossos estudantes, ao professor Cláudio Orlando, que sempre foi um farol da nossa comunidade e sempre será. Então, receba com muita alegria esse Oxé, a nossa homenagem. Nós apoiamos, para ser do Recôncavo, tem que estar em Santa Mara. Eu quero agradecer uma fala, né? Fala, né? Fala. Em nome de João Militão, Joaquim, fazer, dividir essa homenagem, porque a gente sabe que teve momentos no âmbito do cenário político nacional e institucional que, junto com o professor Paulo Gabriel, ninguém mais acreditava, mas se continuava o movimento. A coordenadora do evento e professora, Regiane Miranda, contou mais detalhes sobre os próximos dias do NSECULT. Esse evento, que é o primeiro encontro internacional de cultura, linguagens e tecnologias do Recôncavo, foi um evento organizado por iniciativa do grupo de professores do SECULT, UFRB, responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos de pós-graduação. Nesse sentido, esse evento foi desenvolvido com o intuito, primeiramente, de promover uma discussão mais ampla sobre qual é, de fato, o papel das tecnologias e das linguagens para a cultura. Nós entendemos que falar de cultura implica, necessariamente, falar das suas tecnologias, entendendo tecnologias aqui numa perspectiva muito mais ampla, não como um mero suporte, mas a tecnologia, entendendo que existem as tecnologias do corpo. E das suas linguagens, porque aqui a gente entende que a linguagem tem uma função que vai muito além de simplesmente representar algo. Ela tem uma função muito mais ampla de modelizar, de estruturar o mundo que rodeia o homem, ou seja, a cultura. Por ser um encontro internacional, nós contamos com a presença de três convidados internacionais, que é o professor Cabenguele Mudanga, que é um professor do Congo, que é professor da USP, que está atualmente na UFRB, o professor Eduardo Álvares Pedrosian, que é um professor da Universidade do Uruguai. E nós temos o professor Gonçalo Aguiar, que é um professor da Universidade da Argentina. O professor Pedrosian é um estudioso das relações de antropologia e cidade. O professor Gonçalo Aguiar é um estudioso da relação de arte e poesia. E nós priorizamos, na verdade, nesse encontro, a presença de teóricos latino-americanos e africanos, porque isso, inclusive, é um dos direcionamentos que a gente quer dar para a internacionalização do nosso futuro programa. Do Brasil, nós temos quatro convidados. A professora Tatiana Roque, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Ludmila Brandão, da Universidade Federal do Mato Grosso, o professor Paulo Costa Pinto, que é da Ufiba, e, por fim, o professor Tiago Pinto, que é brasileiro, mas que atualmente se encontra na Universidade de Weimar. Nós tivemos participantes inscritos de todas as regiões do Brasil. Cumpre ressaltar que, curiosamente, nós tivemos muitos inscritos do estado do Rio de Janeiro, então nós temos vários pesquisadores, sobretudo da UERJ e da UFRJ. Na parte da tarde, acontece a exibição de pôsteres. Esses trabalhos estão concorrendo à premiação no último dia do evento. O primeiro NSECULT continua até a próxima sexta-feira, 24 de março. A programação e mapa do evento você confere na página oficial, nsecultufrb.org. Para mais notícias sobre o que acontece no SECULT UFRB, curta e siga a nossa página no Facebook, WebTV SECULT. Legenda Adriana Zanotto